Música São 12 horas e 15 minutos, você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade a gente vai falar agora do nosso quadro Saúde Nota 10 Música Olha só, o Brasil é considerado o país mais deprimido da América Latina são mais de 12 milhões de pessoas sofrendo com a depressão e olha, não são só as pessoas, os humanos que sofrem com depressão os cães e os gatos também convivem com o problema acreditem, o repórter Vitor Massulo preparou uma super reportagem especial sobre esse assunto para você cuidar do seu pet com muito carinho, vamos ver Quem pensa que só os humanos tem depressão está enganado os bichinhos queridos e amigos do ser humano também tem sentimentos Os cães são os que tem maior propensão a desenvolver a depressão Esse budogue francês é o Dart Ele tem apenas dois aninhos e é bem sentimental A agitação não para Quando ele recebe visitas em casa, fica bem animado Mas quando a dona sai para trabalhar, a tristeza toma conta Entre um trabalho e outro, às vezes o pequeno fica com a avó Carolina percebeu mudança no comportamento do Dart Depois que eu percebi que eu já passava da tarde Aí tinha um horário que eu sempre vinha em casa para vê-lo E aí eu comecei a não ter mais tanto tempo E aí eu percebi que quando eu chegava em casa Ele sempre tinha algum sinal Ou ele destruía alguma coisa Ou ele ficava de um lado para o outro quando eu chegava Porque ele é muito afoito quando chega E assim, ele arranhava as coisas também Então quando eu comecei a estar mais presente com ele Eu percebi que ele melhorou muito Traumas, abandonos, chegada de um novo membro da família Mudança de ambiente é uma das causas que pode apresentar a depressão Um dos primeiros sinais é a falta de apetite Que pode se agravar conforme os dias passam Esse comerciante procura sair da rotina com os bichanos Os seus companheiros fazem parte da rotina diária A gente procura sair pelo menos uma vez durante o dia Faz um intervalo assim, uma atividade física com ele de uns 40 minutos Então a gente vem para cá para o boxe, treinar Os dois são crossfiteiros Ou se não, todos são esportistas Então vão para o jiu-jitsu com a minha sobrinha E fora também a caminhada de rua, de praça Até para liberar essa energia também que fica dentro O tempo todo dentro de casa E para nos sentirem sozinhos Então assim, são parceiros para toda a vida O ideal é sempre estar próximo e brincar com os cachorros ou gatos Para que eles possam se sentir abraçados e queridos pelos donos A palavra mágica que a gente fala é bora Se falarem bora, então assim, eles já ficam já doidos E vão, cada um vai procurar sua coleira E tudo assim, é uma coisa assim Que já faz parte da rotina deles, né? Tá passeando, tá brincando mesmo assim, né? São os cachorros bem ativos Você chega estressado em casa, do trabalho Ou seja, da faculdade Do que for E ver esses dois aqui, esses dois assim Tira qualquer estresse assim, né? Então, na verdade, eles não são meus companheiros Eu que sou companheiro deles, assim Porque esses animais assim, são tudo assim mesmo Nas nossas vidas, assim Todo cuidado vale a pena Ah, todo cuidado, todo gasto, assim Todo é um investimento, assim Porque o amor que esses animais têm, assim Pela gente, assim É coisa assim de outro mundo mesmo Olha, a gente vai Eu já estava conversando aqui com a doutora Andressa Andriele E ela já estava me falando várias coisas aqui Que me deixaram bem intrigadas Com relação a tudo isso que a gente está falando aqui Na reportagem do Vitor Massulo E que parece que o comportamento dos pets mudou No decorrer dos anos A relação do pet com o adulto, né? Com o ser humano Mudou muito, né doutora? Uma boa tarde pra senhora Obrigada por ter vindo Boa tarde, boa tarde pra todo mundo Bom, essa relação, ela se aproximou cada vez mais Antes o animal era de guarda Então ele ficava mais longe A questão da dependência era bem menor Era a questão do companheiro Agora o pet é um filho A minha também, a minha filhinha Então ele cria mais dependência emocional Enfim, da pessoa que está com ele Eu me lembro bem do meu pai dizendo Lá onde meu pai mora tem uma tosa E ele diz assim Márcia, as pessoas chegam aqui Pegam por baixo do braço Igual um bebezinho, os cachorros É E Deus o livre se disser que não é filho, né doutora? Não, eu... É a minha filha É filha, né? Mas também de outros clientes meus também Como é que os proprietários, os donos, os pais dos pets reconhecem um comportamento depressivo? E é importante dizer que a doença depressão, ela não acomete os pets O pet é acometido por comportamentos depressivos É, comportamentos deprimidos, né? A depressão, ela... São várias vertentes na parte humana No animal não é tão assim Mas ocorre sim uma depressão Uma parte mais deprimida Um momento depressivo Isso, tristeza profunda Casos que podem acontecer Uma vinda de uma... Só era ele e a mãezinha Aí chegou um bebezinho Então às vezes se tiver uma questão, tipo uma falta de atenção, ele pode ficar mais triste E aí vem falta de apetite, enfim Ele vai ficar mais tristonho, vamos dizer assim Era só ele e a dona E aí a dona teve um filho É, e às vezes até um outro pet Ou até um outro pet E se ele for muito assim, muito próximo, ele vai sentir E ele vai ficar mais triste E quais são esses comportamentos que denotam que eles estão tristonhos? Uma coisa, se ele comia muito, se ele para de comer E não está relacionado a alguma doença Pode ser aí um fator de depressão, né? A questão também, se ele fica muito estressado Ele começa a morder coisas que ele não fazia Então isso aí é um desvio de comportamento Depressão, ansiedade, ela está muito ali correlacionada Olha, depressão, depressão e... Ansiedade E ansiedade que inclusive Por causa dessa convivência com os pets Os pets estão desenvolvendo muita ansiedade Por causa da convivência com os adultos Cada vez mais perto Olha, tem enquete na rua Que a nossa equipe de reportagem foi até as ruas Para poder conversar com as pessoas da rua Porque realmente as pessoas sequer sabem Que o seu cachorrinho, o seu gatinho Pode desenvolver um comportamento depressivo Vamos ouvir a primeira dúvida, vai lá Meu nome é Estefane Eu gostaria de saber quais os riscos de depressão no animal Quais são os riscos da depressão no animal? O que pode acontecer com o animal? Ele pode, como diminui normalmente baixa imunidade Ele pode ali desencadear algum tipo de doença Não necessariamente assim, relacionado à depressão Mas desencadeia alguma doença que está ali Pela falta de imunidade O risco maior é esse E ele fica mais isolado Que tipo de doença? Não, aí doenças podem ser várias, né? Virose, enfim Mas é a questão de desencadear a baixa imunidade Ele pode aí desencadear qualquer doença E olha, a segunda pergunta tem um pouquinho a ver com o cachorro que eu tive Eu tive um fila brasileiro E ela já fez uma referência com relação ao fila brasileiro Que não está muito característico como pet Porque eu não come dentro de casa, né? Ele não é pet É o pet domiciliar, né? Porque ele é muito grande É um doméstico, né? Olha só a pergunta que está na rua aí pra você Que está acompanhando o programa da Comunidade Solta pra mim Meu nome é Edivaldo Ramos E eu gostaria de saber quais os sintomas da depressão em animais Aqui a ordem era raça influencia Por isso eu fiz a pergunta Mas vamos lá, né? Quais são os sintomas da depressão em animais? Bom, como a gente já foi falando E o repórter já falou também Falta de apetite O animal pode ficar ou mais triste Ou mais estressado Ele se afasta normalmente Do convívio ali que ele se encontra Esses são os sinais mais comuns Vamos pra próxima pergunta Tá pronta aí, diretor? A próxima pergunta Vamos dar prioridade pra quem está na rua Fazendo os questionamentos Só Deus sabe qual é a pergunta Meu nome é Daniel Corione E eu quero saber A raça influencia na questão da doença? Essa é uma pergunta bem interessante A raça em si, não Mas existe raça mais propensa Mas devido a eles terem mais dentro de casa Exemplo, Shih Tzu, Pug, York São animais que eles convivem mais Não só Quanto menor Ele é mais tendencioso Porque ele fica mais com o dono Dorme com o dono Então ele cria mais dependência Aí um risco maior De ele ter aí Um caso mais depressivo Tem mais uma pergunta, diretor? Vamos lá ouvir mais uma pergunta Vai lá Meu nome é Jorge Hernandes Eu queria saber como evitar a depressão em animais Como é que você evita a depressão? É se você já percebe que ele é muito carente E se você vai passar por momentos de mudança De um local para o outro Ou um bebezinho Ou um outro pet Você já ali detectar E não deixar ele de lado Sempre estar pertinho dele Sempre acolhendo ele E não sentir só O problema é que tem adulto que adora essa carência do animal E acaba incentivando esse comportamento Ou eu estou errada? Sem querer Não é intuitivo Mas acontece Porque as pessoas às vezes querem justamente isso Tem gente que quer justamente isso Essa atenção toda Que é dispensada pelo bicho E aí não entende que está fazendo mal para ele também É, mas tem que ter poderá Porque normalmente muitos animais são usados para pessoas que estão com depressão Ajudar nesse momento Só que a descarga vai muito para o pet E aí ele, e agora? Eu que sinto com uma dependência Então tem que ter um equilíbrio Olha, tem uma pergunta de um telespectador que ligou para cá E ele quer saber o seguinte Ele cuida de gatos E ele quer saber se os gatos também têm depressão Olha, eles também ficam tristes Só que eles são de forma diferente O gato ele é mais reservado, né? Mas ele dá a mesma forma E o gato ele se esconde mais ainda Ele vai mais para longe Então tem que tomar muito cuidado Não é tão grande como a incidência em relação aos pets Os cães Mas também os gatos podem ter Passarinhos, tem depressão? Olha Os que estão na gaiola É, sim Ainda mais se ele era livre, né? Se ele era livre Porque ele já sabe como é muito bom Ele pode sim Muitos não comem, não fazem nada E morrem, né? E morrem Tem uma pergunta no nosso WhatsApp Coloca aqui para mim a pergunta no WhatsApp Deixa eu ler aqui O pessoal que está interagindo aqui com a doutora Andressa Andriele E está perguntando pelo WhatsApp Meu cachorro dorme o dia todo Será que ele está com depressão? Qual é a raça do cachorro? Era bom mandar a raça para poder entender, né? Tem muitas raças A gente tem É um chihuahua Chihuahua? Olha, o chihuahua é bem agitadinho Tem que ver se ele depois está tristonho Se ele estiver só dormindo é preguiçoso mesmo Mas se ele está tristonho Olha, o Ivan Chuva? Agora dormiu o dia inteiro Não, cachorro com fome dorme Não, não O Ivan não dorme Ah, não O Ivan não é cachorro O Ivan O Ivan se estiver com fome ele não dorme Enquanto ele não come Na verdade, Ivan Nascimento Ele está dizendo aqui O cachorro está passando fome Por isso que ele está dormindo O cachorro com fome dorme? Não, normalmente não Ele vai atrás de comida, né? Ele não dorme, mano Ele fica encegueirado Atrás de comida Ele não vai dormir Tem uma pergunta capiceta Fica preocupada com a pergunta capiceta Tem uma pergunta capiciosa no Facebook Põe aí o Facebook Divide aqui a tela Que eu vou tentar enxergar aqui a pergunta Eu não vou enxergar no retorno, diretor Aqui a pergunta Diz pra mim qual é a pergunta, diretor Hummm Ela disse, ela respondeu Antes da gente entrar no ar Mas eu vou perguntar Os bichos Eu vou generalizar aqui Os bichos cometem suicídio Por causa da depressão? Assim Não há relatos disso, né? Até porque Isso é uma decisão Enfim Não vamos entrar em assuntos Na parte humana Mas não ocorre isso Nem animais não Eles ficam tristes Eles podem morrer Não necessariamente da depressão Mas do que desencadeou Uma tristeza, uma doença Ele não vai morrer Porque ele vai tacar com a cabeça dele na parede Não, mas não existe isso Pode ficar muito triste Ele parar de comer E a falta A inanição Criar Ele pode morrer Mas não necessariamente Por vontade Porque o bicho não decide Justo O WhatsApp Também está vindo Um monte de perguntas O que se faz Para poder ajudar Um cachorro Que está com depressão? É bom A gente já foi Já falou bastante Em relação A questão de Se você ver Você ali Acolher Não deixar ele Deixar acontecer Tem que acolher Existem outras coisas também Existem medicamentos Orais Que isso é dado Pelo veterinário Florais Para Depressão Ansiedade Você dá Acalmar o pet Você dá Em determinada situação Deixa eu te perguntar Deixa eu te fazer uma pergunta A agressividade Pode ser Um indício De depressão? Pode Porque a gente fica agressivo Quando está deprimido É Sim Não Como eu falei Pode ser um desvio Tem que ser realmente analisado Pode ser porque ele está muito preso E ele está chateado Enfim Tem que ver Tem que ser analisado E o bichinho fica com Tem que dar floral Para o bichinho Coitadinho É Dependendo da situação Eu tenho vários clientes Que usam florais Para acalmar o ânimo E resolvem Resolve Tem mais uma pergunta No nosso WhatsApp Cadê a pergunta? Oi boa tarde Meu cachorro quase não come Isso é normal? Tem que Qual é a raça do cachorro? Tem que saber a raça Não Mas também não é isso As pessoas agora vão achar Que só é isso Não Se ele não come Pode ser uma doença Normalmente qualquer doença Uma das causas principais É a falta de apetite Às vezes o cachorro não come Determinado tipo de comida Porque você acostumou A comer muito outro Por exemplo O veterinário Ele é contra a comida caseira Tem que dar comida de ração Não depende do veterinário Não sou muito Você não dá comida na boca Do seu cachorro Não Comida caseira Não Comida caseira Não é que a gente come É comida especialmente para eles Mas a ração não está Muito mais equilibrada Para poder dar saúde E tudo para o cachorro É isso São outros questionamentos É bem polêmico Falar sobre a alimentação Mas você tem uma alimentação Saudável Não vejo problema Mas é a questão mais individual Tem que saber qual é Essa comida que ele não está comendo Se é ração Mas pelo amor de Deus Não ache que eu estou falando Da comida que eu como Ou você come Uma alimentação especial Especial para o cachorro Olha, a gente está mandando O assunto está liberou geral A gente liberou geral É um assunto bem polêmico Pode perguntar aqui Tem uma pergunta sobre peixinho de aquário O peixe do aquário fica triste? Ele fica Inclusive eu tenho peixinhos também Eles ficam tristes Como a gente vai saber que o peixinho está triste? Eles começam a flutuar mais para cima Fica mais cantinho Eles são mais agitadinhos Ah, ele não fica mais brincando Ele fica mais calminho Ou ele vai esconder na casinha Desce, vai ficando encolhidinho Escondido Está ótimo Tem mais alguma pergunta, diretor? Do telespectador? Mais uma pergunta do WhatsApp Está todo mundo ligado Está todo mundo preocupado Com a comida do cachorro O meu cachorro morreu por causa de comida Ah, de depressão já foi para a minha depressão Não, eu não Você sabe quem foi Deixa para lá Mas você sabe quem foi Que eu dizia assim Mãe, não dá o osso de galinha Porque eu confila Ele não come o osso de galinha Porque ele engole E ela é teimosa Como é, né, mãezinha? Deus lhe abençoe Deus lhe faça feliz Sempre lhe dê muitos longos de vida Na terra Dava Fazia tudo contra o meu pedido Ele ia lá e entupia o cachorro de o osso de galinha Resultado, o cachorro morreu Vamos lá Cadê mais uma pergunta do WhatsApp? Meu gato está muito magro Ele não come direito Ele está com depressão? Ele é um siamês? Olha, eu acredito que esses animais estão doentes Não é bem assim A gente está falando assim Falta de apetite Mas assim Se o animal está saudável e está com falta de apetite É uma coisa Mas se ele já está ali Desencadeando algum tipo de doença Ele vai ficar com falta de apetite Tem que ser visto direitinho E pode ser inúmeras doenças Não dá nem para só exemplificar Não, é igual humano A gente tem várias Verme Pode, sim Pode ser doenças até complexas Tipo assim Um hipertiroidismo Alguma coisa assim, sabe? Um animal é mamífero Igual a gente também tem várias doenças A pergunta da telespectadora A próxima telespectadora é a seguinte Ela dorme com o púdol dela E ela quer saber se ela precisa sair para ir para a bagaceira E deixar o cachorro sozinho E não levar o cachorro para a bagaceira Lá para a balada Para o barzinho E deixar o cachorro Ele vai ficar com depressão? Não Lembrando que depressão não é um episódio Tipo hoje e acabou Não, é contínuo E se ela for quanto mais na saída e sai todo dia? Bom, aí tem várias formas Ou você vai encontrar uma companhia para ele Ou você vai colocar musiquinhas mais calmas Para ele ficar mais tranquilo Tem várias formas Ou usar um floral tem várias formas Como é que é que se identifica uma falta de carinho? Como é que uma falta de carinho pode... Por exemplo, você não dá mais atenção Quando chega um bebê, por exemplo Um outro cachorrinho em casa O cachorro vai ficar ali na esquina Quando é que essa falta de carinho é identificada pelo dono? Não, quanto mais você entrega Mais ele espera Tipo assim, ele não tem como ter uma falta de carinho Se ele não tinha carinho Então ele vive normal Quanto mais você dá Mais ele espera Mais atenção Se você dá mais atenção Ele vai esperar sempre essa atenção E se acaba essa atenção Ele vai esperar Então tem que ter bastante cuidado Quanto mais entrega, mais ele espera Viu aí, né, Ivan? Quanto mais o... Como é o nome do teu cachorro? Lá da tua casa, Ivan? O Jujuba, tá vendo? Quanto mais carinho você dá para a Jujuba Mais o Jujuba vai esperar a carinha O Jujuba tentou morder E quando o cachorro tenta morder o dono? Ele não está dando comida para o cachorro Jujuba tentou morder o Ivan O Ivan está indignado aqui Ele é o filho da... O Jujuba Porque o Jujuba tentou morder o Ivan 12h33, intervalo, Ivan? Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente está de volta Não sai daí, não Quem? Obrigada, viu, Andressa Obrigada, peraí, não levanta não Obrigada, Andressa, Andriele Muito obrigada, tá? Obrigada Por ter vindo E volte sempre Obrigada O Ivan quer falar contigo Para saber o que ele faz com o Jujuba Vamos ao vivo Com informações do trânsito Lá na Avenida Carvalho Leal Olha aí O trânsito está uma maravilha, gente Está todo mundo de férias As escolas ainda estão fechadas E a gente vê o trânsito assim, ó Sem retenção Quase não tem carro na rua Sei nem o que pensar disso Fico ansiosa pelo dia da escola Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Os morrím-se Dissomomomomomomomomomomomomomomomomomomom Legenda por Sônia Ruberti